Olá, neste Jornal das Oficinas TV vamos descobrir o novo sistema integral da 3M e o pequeno SUV da Suzuki, mas antes recordamos o Salão Expo Mecânica que abre portas a 7 de Abril para receber mais de 160 expositores, estando programadas muitas ações paralelas. José Manuel Costa, diretor do Salão, faz uma antevisão do certame referindo o grande equilíbrio das empresas nas áreas da reparação e manutenção automóvel. Podem esperar a maior das quatro edições realizadas até o momento, grande representatividade e grande equilíbrio entre os diversos setores do pós-venda e da reparação e manutenção automóvel e sobretudo uma feira que apresenta nesta quarta edição uma grande vitalidade. Continuamos com grandes taxas de fidelidade, mas continuamos a ter novos expositores, gente nova a chegar ao mercado. Não conheço, e perdoe-me a imodéstia, nenhum evento do setor de reparação e manutenção que tenha um leque tão alargado de formação que vai desde as demonstrações técnicas no Demotec, o Expo Talks reservado muito mais para palestras. Temos a ACAP em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, a Escola de School Business, organizar também um curso num processo de deslocalização. Os oradores dos debates e mesas redondas que o Jornal das Oficinas promove durante o Salão Expo Mecânica já estão confirmados. Um grande estúdio de televisão estará montado no centro do stand para receber mais de 25 oradores que durante os três dias vão partilhar as suas opiniões com o público. Vá ao site do evento e anote os dias e os temas que mais lhe interessam para assistir. O stand Ángela promove o Top Manager Checkstar, que resulta da performance de cada um dos parceiros da rede ao longo do ano. A empresa fará análise do perfil das oficinas aderentes, tendo em conta vários critérios. A par das competências dos colaboradores, será fundamental aferir o tipo de ferramentas e equipamentos presentes, de forma a garantir que são capazes de responder à complexidade tecnológica das reparações solicitadas. A 3M acaba de lançar o Sistema Integral, a primeira solução que permite realizar os processos de lixagem, polimento e pequenas reparações de uma forma mais eficiente, evitando repetições e diminuindo a exposição dos profissionais aos riscos habituais. O 3M Festu cobra as diferentes etapas do processo de reparação, desde a carroçaria até à preparação e acabamento de pintura. O Agrimax V-Flecto responde aos pedidos atuais e futuros da agricultura moderna. Reduzida a compactação do solo, menores custos operacionais, maior capacidade de carga e sem necessidade de comprar jantes específicas ou de variar a pressão de enchimento entre o trabalho no campo e as deslocações na estrada, são algumas das características do novo pneu. A Jaguar soltou o seu primeiro veículo elétrico, o I-Pace Concept, no Parque Olímpico de Londres. Equipado com uma bateria de iões de lítio, este Jaguar anuncia uma autonomia superior a 500 km. O seu carregamento é fácil e rápido, sendo possível obter 80% de carga em apenas 90 minutos. Os cerca de 4 segundos necessários para cumprir o arranque dos 0 a 100 km hora deve-se aos motores elétricos, leves e compactos, que geram uma potência de 400 cv e asseguram tração integral. A sua comercialização está prevista para a segunda metade de 2018. O Ignis é o novo compacto da Suzuki. Este pequeno SUV aposta num design com personalidade e estilo funcional. Está equipado com inovadores sistemas de conectividade e fortes medidas de segurança ativa. É vigiado por duas câmaras que controlam a distância do veículo para os outros objetos, fazendo a leitura das marcações da faixa de rodagem. Pode ser requisitado com tração dianteira ou integral e recorre aos préstimos do motor 1.2 Dual Jet, a gasolina de 90 cv. E com esta novidade Suzuki, cheia de estilo, fecha o noticiário de hoje. O resto de uma boa semana.